Pare de fazer oração antes de dormir. Se você costuma fazer uma oração antes de dormir, fique aqui comigo até o final do vídeo que você vai entender por que deve parar de fazer uma oração da forma que faz hoje, antes de dormir. Há muito tempo, em uma pequena aldeia nas montanhas do Japão, vivia um mestre Zen chamado Takeshi. Ele era conhecido por sua sabedoria e simplicidade, e as pessoas vinham de longe para ouvir seus ensinamentos. Uma noite, um jovem chamado Hiroshi se aproximou do mestre com uma pergunta que havia intrigado sua mente. Mestre Takeshi? Começou Hiroshi. Dizem que fazer uma oração antes de dormir é uma prática piedosa. Deveríamos fazer isso todos os dias. Takeshi, com um sorriso gentil, convidou Hiroshi a se sentar ao seu lado. A lua estava brilhando no céu noturno, e o som suave do riacho próximo acompanhava a conversa. É uma boa pergunta, Hiroshi, disse Takeshi. Mas antes de responder, permita-me contar-lhe uma história. Hiroshi a sentiu com entusiasmo, ansioso por ouvir a história do mestre. Em uma aldeia distante, começou Takeshi. Vivia um velho sábio que era conhecido por sua conexão com o divino. As pessoas vinham de todas as partes em busca de seus conselhos e bênçãos. O sábio, no entanto, tinha uma regra estrita. Ele não dava suas bênçãos à noite, apenas durante o dia. Hiroshi estava intrigado. Mas por que ele fazia isso, mestre Takeshi? Takeshi sorriu novamente e continuou a história. O sábio explicava que à noite, quando o mundo estava em silêncio e as estrelas brilhavam no céu, era o momento em que as pessoas deveriam encontrar a paz dentro de si mesmas. Ele acreditava que, se as pessoas dependessem apenas de bênçãos externas antes de dormir, perderiam a oportunidade de se conectarem com sua própria essência. Hiroshi pensou profundamente sobre a história. Então, mestre Takeshi, você está dizendo que não deveríamos fazer orações antes de dormir? Takeshi balançou a cabeça com sabedoria. Não, Hiroshi. Não estou dizendo isso. A oração é uma bela prática que pode nos ajudar a encontrar tranquilidade e gratidão. O que estou dizendo é que não devemos depender apenas das orações para nos conectarmos com o divino ou com nós mesmos. Hiroshi olhou para Takeshi perplexo. Então, o que devemos fazer, mestre? Se você gosta deste tipo de conteúdo, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo de grande valor que estamos preparando para você. Takeshi olhou para o céu estrelado e começou a explicar. A oração pode ser uma maneira de nos lembrar de nossos valores, de expressar gratidão e de buscar orientação. No entanto, não devemos deixar que ela se torne uma rotina vazia ou uma muleta para nossa paz interior. Em vez disso, antes de dormir, devemos refletir sobre o nosso dia e as ações que tomamos. Devemos pensar em como podemos ser melhores no dia seguinte, como podemos ajudar os outros e como podemos ser gratos pelo que temos. Hiroshi ouviu atentamente e assentiu. Entendi, mestre. Não se trata apenas de orações, mas de ações e reflexões. Takeshi sorriu novamente, orgulhoso da compreensão de Hiroshi. Exatamente, meu jovem. A oração pode ser uma parte valiosa de nossa jornada espiritual, mas não deve ser a única. Ela deve ser acompanhada por ações nobres e reflexões sinceras. Quando você conseguir fazer isso todas as noites, estará se conectando verdadeiramente com o divino e encontrando a paz interior. Os dois continuaram a conversar sobre o luar sereno, compartilhando histórias e lições de vida. Hiroshi partiu naquela noite com uma compreensão mais profunda sobre a importância de encontrar a paz interior e de viver com compaixão. E à medida que os dias passaram, ele seguiu os ensinamentos do mestre Takeshi. Não apenas fazendo orações antes de dormir, mas também refletindo sobre suas ações e buscando maneiras de fazer do mundo um lugar melhor. Com o passar do tempo, Hiroshi tornou-se um discípulo dedicado de Takeshi. Ele passava seus dias ajudando os necessitados na aldeia, ensinando crianças a ler e escrever, e praticando a meditação sob a orientação do mestre. Hiroshi também encontrou tempo para visitar o sábio da aldeia distante que não dava bênçãos à noite. Ele queria entender melhor a sabedoria por trás da escolha do sábio. Viajando por dias através das montanhas, Hiroshi finalmente chegou à aldeia distante. Lá ele encontrou o sábio em sua humilde moradia, que era cercada por jardins exuberantes e uma atmosfera serena. O sábio recebeu Hiroshi com um sorriso caloroso. Honrado visitante, disse o sábio. Vejo que você veio em busca de respostas. Hiroshi se inclinou em sinal de respeito. Sim, venerável sábio. Mestre Takeshi compartilhou uma história sobre o senhor e sua regra de não dar bênçãos à noite. Eu gostaria de entender melhor o motivo. O sábio convidou Hiroshi a se sentar ao seu lado, assim como Takeshi havia feito. O crepúsculo começou a pintar o céu com tons de laranja e rosa, e o som suave do vento nas folhas das árvores substituiu o riacho que Hiroshi estava acostumado a ouvir. Você veio em busca de sabedoria, jovem Hiroshi, começou o sábio. E eu ficarei feliz em compartilhar minha perspectiva. O sábio explicou que a escolha de não dar bênçãos à noite era uma maneira de ensinar as pessoas a importância da conexão interior. Ele acreditava que durante o dia, as pessoas estavam ocupadas com suas vidas e buscavam orientação e bênçãos externas. Mas à noite, quando o mundo se acalmava, era o momento ideal para que cada pessoa encontrasse sua própria luz interior. Quando as estrelas brilham e a escuridão envolve o mundo, explicou o sábio, é o momento perfeito para a reflexão silenciosa. É quando devemos nos voltar para dentro, para nossa própria alma, em busca de respostas e orientação. É o momento para nos conectarmos com o divino dentro de nós mesmos. Hiroshi absorveu as palavras do sábio com admiração. Ele começou a compreender a profundidade da mensagem por trás da regra aparentemente estrita do sábio. Então, venerável sábio, disse Hiroshi, Como posso praticar essa conexão interior durante a noite? O sábio sorriu. A prática é simples, mas requer disciplina e sinceridade. Antes de dormir, encontre um lugar tranquilo onde possa sentar-se em silêncio. Feche os olhos e respire profundamente, acalmando a mente. Em seguida, mergulhe profundamente em seu próprio coração e alma. Pergunte a si mesmo as questões que mais o intrigam e ouça as respostas que surgem do mais profundo de sua consciência. Hiroshi agradeceu ao sábio pela orientação e prometeu seguir essa prática com dedicação. Ele passou mais alguns dias na aldeia distante, aprendendo com o sábio e compartilhando histórias de seu mestre Takeshi. Quando finalmente se despediu e voltou para sua aldeia, Hiroshi estava cheio de sabedoria e determinação. De volta à sua aldeia nas montanhas, Hiroshi continuou sua jornada espiritual com um novo fervor. Ele compartilhou as lições que havia aprendido com o sábio com seu mestre Takeshi e seus companheiros aldeões. A prática de reflexão noturna tornou-se uma parte essencial de suas vidas, complementando suas orações e meditações diárias. À medida que os anos passaram, a aldeia prosperou não apenas materialmente, mas também espiritualmente. As pessoas encontraram uma profunda paz interior e uma conexão mais forte com o divino dentro de si mesmas. A simplicidade e a compaixão eram os princípios que orientavam suas vidas. Takeshi, Hiroshi e o sábio da aldeia distante se tornaram lendas em suas próprias direitas, cada um deixando um legado de sabedoria e ensinamentos para as gerações futuras. A história da importância de encontrar a paz interior e de se conectar com o divino dentro de si mesmos foi passada de boca em boca, lembrando a todos que a verdadeira espiritualidade não está apenas nas palavras e orações, mas também nas ações e na profunda reflexão silenciosa que ocorre na quietude da noite estrelada. E assim, a pequena aldeia nas montanhas do Japão continuou a brilhar como um farol de paz e sabedoria para todos que buscavam o caminho da iluminação interior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.